Estou aqui com a porta-bandeira e o mestre-sala da Império da Uva. Vocês podem ver bem brilhantes e vão brilhantar a Império da Uva na avenida. Qual é a expectativa de vocês? Nós estamos muito felizes porque a gente tirou um ano para isso acontecer e finalmente está acontecendo hoje. Então a gente vai brincar, vai fazer coreografia e vai se divertir. Roberto, dá aquele friozinho na barriga toda vez que vai passar no Carnaval? Sempre, sempre, sempre. E ainda mais quando você sabe que você vai representar uma comunidade gigante como o 9 Iguaçu, aí o frio fica maior ainda. Muito obrigado, um bom desfile para vocês. Autorizado o início dos...